Um dos principais destaques do Futebol Clube de Porto B mereceu a atenção de todos, especialmente desde a conquista da UEFA Youth League na época passada. Em 2019-2020 confirmou as credenciais e já foi chamado várias vezes por Sérgio Conceição para se juntar aos trabalhos do plantel principal. O balanço que eu faço desta época é um balanço bastante positivo, foi uma época em que eu cresci bastante e estou bastante feliz por tudo aquilo que tenho vivido, desde a chamada para treinar com a equipa principal. Era uma coisa que eu já ambicionava há algum tempo e vou querer muito agarrar esta oportunidade. As oportunidades não caem no céu. Durante a caminhada na 2ª Liga, Fábio Vieira é essencial nos processos da equipa liderada por Rui Barros. Fiz 11 golos pela equipa B e é algo que eu procuro no meu jogo. Eu gosto de fazer golos, mas também é claro que com a ajuda dos meus companheiros tudo se torna mais fácil e os golos depois vão acontecendo de uma forma natural. Nos últimos dias tem trabalhado com a equipa. O contacto com o plantel principal do Futebol Clube do Porto tem alguns pontos que impressionam o médio criativo de 19 anos. É um grupo de trabalho bastante unido, todos eles têm bastante qualidade, isso é perfeitamente notório e principalmente tentam sempre incutir nos mais jovens aquilo que é a realidade do futebol profissional e a dificuldade que vamos encontrar como uma forma de nos prepararem para o que vem e isso é uma coisa que me deixa impressionado. Nesta temporada e até ao momento, Fábio Vieira conta com 31 jogos, 23 na 2ª Liga, 3 na Premier League International Cup e 5 na UEFA Youth League ao serviço dos sub-19 dos Azuis e Brancos. No total, garantiu 11 golos para os Dragões. Ele aqui é o protagonista dos Dragões. Ele aqui é o protagonista dos Dragões. Abertura